E sempre caímos no que é chamado do dilema do inovador, que o grande professor de Harvard, Clayton Christensen, popularizou nos anos 90. O que é o dilema do inovador? Ele diz que muitas vezes nós temos muito claro para onde queremos ir com nossos empreendimentos, mas a maioria das vezes os planos não saem do papel. Por quê? Porque tem um grande problema com o processo de inovação. Ele é extremamente ineficiente. Você vai dizer, André, mas como assim? Inovação é eficiente, esse é o propósito dela? O resultado do processo de inovação é eficiente. O processo em si é coisa menos eficiente que tem. É caro, é demorado, é frustrante, envolve erro. Então, por isso, muitas vezes a gente não vai neste caminho. Olhem para o caso emblemático Netflix Blockbuster. Quando o Netflix mudou o modelo de negócio por um modelo de assinatura de DVDs, antes, na época do streaming, o Blockbuster, o presidente do Blockbuster, foi até o conselho de administração e pediu permissão para também eles mudarem o modelo de negócio. O conselho falou não. Não, porque eles ganhavam 12% das receitas em cima de multas no atraso da devolução dos DVDs. Quem é da minha geração ou acima sabe bem que isso era chato pra caramba e péssimo para o cliente consumidor. O que aconteceu? A gente sabe do resto da história. Naquele ano, o Blockbuster quis proteger 12% da sua receita para, logo menos, depois de alguns anos, perder 100% dela. E a gente enfrenta essas decisões o tempo todo. A gente deixa de inovar, ou de empreender, ou de abrir novas frentes de negócio que sejam mais focadas no consumidor. Por quê? Porque temos que abrir mão de algo. A gente tem que ter coragem, como empreendedor, de entendermos que às vezes a gente tem que tomar decisões duras e isso faz da gente alguém que faz, um maker, com esta atitude que nos precisamos. Quem teve a coragem de fazer isso recentemente? Essa empresa que todos conhecemos e estamos sendo bombardeados por seus anúncios, a Disney. Até ano passado, a Disney estava super confortável fazendo o que de melhor sabe fazer. Que é criar conteúdo de altíssima qualidade e licenciá-lo a terceiro distribuir em ela. Mas a Disney, ano passado, começou a dizer, não, eu preciso estar mais próximo do cliente. Preciso estar do lado do cliente, coletar os dados, desintermediar. Não posso só estar em distribuidores terceiros como o Netflix. E disse, sabe o quê? Eu vou tirar todos os meus conteúdos do Netflix e vou lançar o Disney+. Vou direto ao cliente. Todos os analistas de Wall Street ficaram apavorados e disseram, como assim? Você vai sair do que você sabe fazer bem, você está ganhando muito dinheiro. Porém, isso se pagou. Por quê? Porque era um experimento mais focado em melhorar a experiência do cliente. Hoje, a Disney Plus está com mais de 60 milhões de assinantes e em sete meses eles conseguiram o número de assinantes que o Netflix conseguiu em sete anos. Qual o grande ponto aqui? A Disney teve a coragem de superar o que a gente chamou do dilema do inovador. Como? Experimentando, se jogando e tendo essa tolerância ao erro. Porque ao experimentar, existe uma grande vantagem do mundo digital da qual podemos aproveitar. Enquanto a gente faz algo no mundo digital, a gente coleta dado. Obtenha um feedback. E no mundo analógico isso não era tão fácil. Tem um livro muito legal que é chamado Execução, de um autor, Larry Bossidy, que ele diz que a execução proporciona o ciclo de feedback necessário para que o seu negócio se ajuste às mudanças do mundo. O que isso quer dizer na prática? Que se a gente só seguir nossos processos, nossas rotinas...